Inscreva-se! Eu só queria jogar um jogo de cena, cara. Só joguei um hoje e foi de suporte. Que outros games tu já passou antes de ser pro player de LoL? Cara, eu jogava outros mobas. Jogava bem, tá ligado? Dota e ROM. E Guns. Guns eu jogava bem também. Guns não era boba, né? É ação e terceira pessoa. Mas eu jogava bem também. Sério... F***. Tá ali aqui já tinha o link... Ai, me dá cena, por favor. SENA! Cara, eu acho que a maioria das pessoas não tem o Champion. Por isso que elas não tão picando pra mim. Não é possível que, de geral, seja, tipo, pau no cu esse ponto Bom, se o Thalia Kid for de Thalia, show Ah, ele não tem Ah, cena contra Rengar não deve ser uma das coisas mais legais do mundo Acho isso daqui legal, Scrum, porque é vermelho A arma é vermelha, esse é legal também Esse aqui eu não gostei muito e nem desse, tá ligado? Isso não parecia isso também Amarelo também não É, acho que é isso o mais legal Ah, Runa, Runa Pronto, fiz Essa música aqui se parece que tá dando nó na minha cabeça já, véi Vamos pra próxima, né? Só que meio pai Aputação demais Marido da Iona Ah, eu joguei contra esse Nunu Ele é muito bom de Nunu É mono Nunu Deixa eu ver quantos jogos que ele tem Ele tem bastante Eu joguei com o Innos Murphy E o da Iona É, eu acho que ele tem um pouco de jogo Ele tem um pouquinho O mostplace dele é Nunu Com 1100 jogos O segundo mais jogado é Rambos Com 65 Mano, mono Nunu Tá ligado? Nunu 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 Champion não é divertido, velho Nunu Nunu Willamp 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 Nunu 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 Cara Eu estou de novo contra o meu marido Lucian E ele tá com o Trash Não só está me traindo Como está me traindo com o cara que tinha me aprisionado Ah, esse croma é legal Quem vai dar a cara? Dole uma Dole duas Vai ser 5x5 aqui Aposto 100 reais que você é do chat Perdi É, Brinks Não apertei a mão de ninguém Olha o Ghost Olha o Ghost Vamos, porra Anda, moleque Nossa Meu Deus Vai ter uma desgraça aqui, velho Vamos fechar o Nautilus Eles viram ele entrando aqui Fudeu Fudeu Hard O Nautilus entregou a gente, velho Ah, fudeu o porra A galera ali tá mais de boa O Lucian tá Mato ali Ah, tem um Hard aqui E não é? Ah, tem um Hard aqui Não, tem um Hard aqui Hum, tem um Hard aqui Não, tem um Hard aqui Ah, tem um Hard aqui Sino Não tem um Hard aqui É isso que não Tico e teco em ação. O Nunu pode ir por trás, velho. O Trash tá sem Flash. Tá atrás o Nunu. Putz, não botei Flash que ele fosse vir por ali, tá ligado? Boa, caralho. Ok, ok, ok. Estabilizou um pouco minha lane. O Lucian tá na minha frente ainda porque ele tem uma kill, mas tá ok. Ah, é o Nunu, né, cara? Ele deve estar fazendo o drag. Ah, então não. O Lucian deu B, eu fui pegar B. Ah, não. Tá aqui. Volta. Olha o dano que eu tô dando, velho. Ah, sim. A gente não vai divear ninguém. Ah, não acredito. Ah, o... Mateu o Lucian ainda, foda-se. Mas o Nunu deu a volta, velho. O cara é um gênio. O fucking marido da Ionah. E sim, a gente perdeu muito o timing desse dive. Ai, que azar, velho. Ela é blanquista pra limpar o Wave. Ah. Aí foi eu de Senna, eu de Elise. Nossa, é um Yasuo top contra um Renga. Coitado, ele não vai jogar. Já não tá jogando, no caso. Ah, velho. Tá morto. Gravizado. Ah, deixava kill pra mim. Tô só resetar, tô sem mana. É que pariu, velho. Ah, veio um Minion na minha frente, entendeu? Nossa, eu to muito seria, Yasuo. Ah, eu to muito seria... Nossa, ok, ok, ok Ok, ok Nossa Nossa Pile me up Opa Que isso? Tá, tá, tá Ah, eu devo deixar o head pra ele, acho que ele é muito cuidado Não que eu não esteja forte, né? Eu tenho 10 assist, sou a pessoa que mais tem assist no jogo Ah Uh Pra vocês isso aqui, hein Uh Snipado by Pink Pink Ward Opa Não Não Ah Ah Que que é isso? Ah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri